Olá, boa tarde. Como você pode perceber, a edição de hoje do Jornal da Justiça está diferente. A gente preparou uma cobertura especial sobre a posse do novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. A cerimônia começa daqui a pouco, às duas e meia da tarde, mas nossas equipes já estão espalhadas pelo STF. Eu faço um primeiro contato com a repórter Cláudia Almeida. Olá, Cláudia, boa tarde para você. Em que ponto você está? Boa tarde, Fred. Estou aqui na porta do Salão Branco, que é por onde as autoridades vão passar. Nesse momento a gente vai mostrar agora a movimentação aqui, que ainda está tranquila. E exatamente aqui, Fred, por esse tapete vermelho, é essa entrada que o novo ministro, Luiz Roberto Barroso, vai passar. Aqui a movimentação está tranquila, já chegaram alguns familiares, poucas pessoas. Aqui para essa cerimônia foram convidadas cerca de 3 mil pessoas, mas a expectativa é de que 1.500 passem por aqui. Toda a segurança ao redor aqui do Supremo já foi reforçada. E também já está confirmada a presença da cantora Helen Oleria, que vai cantar o hino nacional. Também está confirmada a presença de presidente de tribunais superiores, representante da CNBB, e também o presidente da OAB nacional, Marcos Vinícius Coelho. Portanto, a movimentação está tranquila, mas a expectativa é muito grande aqui para essa posse. É com você, Fred. Obrigado, Cláudia. Até já. A gente também conversa agora com a repórter Carla Lucena, que também está lá acompanhando a movimentação no STF. Olá, Carla. Boa tarde para você. Onde é que você está? Olá, Fred. Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Eu estou aqui no Salão dos Bulsos, que fica exatamente na frente da Praça dos Três Poderes. Aqui por essa porta vão entrar os convidados. Inclusive, alguns já começaram a chegar. Eles vão ter que fazer um breve credenciamento para ter acesso ao plenário. Fred, devido à cerimônia de posse, a segurança do Supremo Tribunal Federal foi reforçada. Toda a área está cercada. Os seguranças já estão posicionados. Com o anúncio das manifestações previstas para essa tarde, a Polícia Militar fechou aqui o acesso ao eixo monumental desde a rodoviária até o Palácio do Planalto. Nesse momento, alguns carros estão deixando aqui a área da esplanada dos ministérios e daqui a pouco nenhum carro terá acesso por essa via à esplanada dos ministérios. Portanto, a entrada dos convidados terá que ser pela via paralela, que fica logo atrás ao Supremo Tribunal Federal. Somente convidados com convites e pessoas autorizadas vão poder entrar aqui no STF. Fred. Obrigado, Carla, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Calmo, dedicado, versátil, intelectual e humanista. É assim que familiares, amigos e colegas de profissão definem Luiz Soberto Barroso. Conheça agora um pouco mais sobre o perfil do novo ministro que vai ocupar a vaga deixada por Ayres Brito. A reportagem é de Carla Lucena. Ele esperou e não quis contar nem para mim, porque ele sabe que eu sou super ansiosa. E para os meus filhos. Enfim, aí a gente esperou até o último número. Quando realmente tinha saído, mesmo no jornal ainda dizendo coisas diferentes, quando ela disse, aí ele, dois minutos antes ele me avisou e eu novamente agradeci a Deus. A indicação de Luiz Roberto Barroso para ser ministro do STF não foi nenhuma surpresa para aqueles que conhecem um advogado da época em que ele iniciava a carreira, há 32 anos. Me tornei amigo de Luiz Roberto Barroso, ainda estudante. Já permitia prever o grande jurista que viria a se tornar. Luiz Roberto esteve sempre nas minhas listas. Luiz Roberto foi sempre lembrado, aliás, já vinha sendo antes, já vinha sendo lembrado para ser ministro do Supremo. A inspiração para se tornar advogado veio de berço. Barroso é filho do promotor de justiça Roberto Bernardes Barroso e da advogada Judite Luna Soriano Barroso. Durante dois anos, Luiz Roberto Barroso se dividiu entre a Escola de Direito da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e a Faculdade de Administração e Economia da PUC do Rio. A decisão pelo direito veio quando as matérias de cálculo começaram a ficar mais difíceis e a paixão pela linguagem jurídica começava a aflorar. Graduou-se na UERJ em 1980, onde atua até hoje como professor titular. É mestre pela instituição norte-americana Yale Low School e doutor pela Estadual do Rio. Além de advogado, é procurador do Estado. Ele é o maior veiculador do neoconstitucionalismo. Esse novo direito constitucional que constitucionaliza praticamente todo o direito. Barroso defendeu aqui no plenário do STF causas como a legitimidade das pesquisas com células tronco-embrionárias, a proibição do nepotismo nas três esferas de poderes, o reconhecimento das uniões homoafetivas, a permanência do italiano César e Batiste no Brasil e o direito das gestantes na interrupção da gravidez de fetos anencefálicos. Senhores ministros, o que vale a vida são os nossos afetos. O amor e a busca pela felicidade estão no centro dos principais sistemas filosóficos e no centro das principais religiões. Agora, Luiz Roberto Barroso vai ocupar o outro lado do plenário. Herdeiro da cadeira deixada pelo ministro Ayres Brito, que se aposentou no ano passado, Barroso vai ter novos desafios e casos de destaque. E quem vai acompanhar de perto é o próprio ministro Ayres Brito, que fez questão de ensinar uma prece ao seu sucessor. Senhor, não nos deixeis, eu falava em nome dos ministros todos, não nos deixeis cair em tanta ação. O que interessa é que se trata de um teórico do direito, portanto um acadêmico, e ao mesmo tempo um operador de tantos anos, um advogado. E quando na mesma pessoa se reúnem a teoria e a prática, a possibilidade de desempenhar o cargo com mais eficiência é maior. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Esse fecho tão feliz, porque pertence a menos gente, é mais livre e maior o rio da minha aldeia. Particularidades pessoais admiradas por quem o acompanha na vida e também por outros herdeiros. Ele é uma pessoa voltada para as causas da vida do dia a dia. A grande preocupação dele, como advogado, foi facilitar a vida das pessoas, ele tinha essa preocupação. Várias vezes senta comigo e fala quais foram os principais poetas da Grécia Antiga, coisa assim. Então ele não é só sobre direito, é sobre todas as áreas de conhecimento, ele adora. O meu pai é muito calmo. Primeiro de tudo, ele nunca grita comigo, é também muito dedicado. E agora, então, eu estou acompanhando mais o que ele faz, vi que ele é muito bom. Tenta fazer o melhor em tudo que ele faz. O Tejo é mais belo que o rio que corre pela minha aldeia, mas o Tejo não é mais belo do que o rio que corre pela minha aldeia. Ainda nesta edição, a gente volta a falar da posse do novo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso. No Supremo Tribunal Federal, tudo pronto para a posse do novo ministro Luiz Roberto Barroso. Pela manhã, parte do estacionamento do Supremo Tribunal Federal já estava isolada. O espaço foi reservado para convidados que vão participar da cerimônia de posse. Foram distribuídos 3 mil convites, mas a expectativa é de que cerca de 1.500 pessoas passem por aqui. Dentro do STF, os preparativos também são muitos. Limpa daqui, passa pano dali, mais cadeiras precisaram ser colocadas no plenário. E para que todo mundo confira a cerimônia, nossas equipes ajustam os últimos detalhes da transmissão, que vai ser ao vivo para todo o Brasil, pelo site da TV Justiça. Luiz Roberto Barroso tem 55 anos. De acordo com a assessoria do DF Trans, por causa das manifestações que estão marcadas para hoje no Distrito Federal, o acesso ao STF foi bloqueado ao meio-dia na altura da rodoviária do plano piloto. As vias de acesso pelo eixo monumental e anexos dos ministérios também serão fechadas. Somente a saída dos carros que já estavam na esplanada está autorizada. A gente viu que está tudo pronto, tudo arrumadinho para a cerimônia de logo mais. Vamos então voltar a falar com os nossos repórteres. Cláudio Almeida vai aparecer aqui, já está aqui na tela. O ministro Luiz Roberto Barroso e a família dele, já passaram por aí? Olha, Fred, o novo ministro ainda não, mas os familiares dele sim. Eles vieram em caravana, viu? Só do Rio de Janeiro e da cidade de Vassouras, que é a cidade natal do novo ministro, vieram 30 pessoas. E eu conversei agora há pouco com alguns tios e primos do novo ministro e eles disseram que o sentimento de toda a família é de muito orgulho nesse momento, nesse dia hoje de posse. Fred? Obrigado, Cláudia. Bom trabalho para você por aí. Vamos agora para outra entrada do Supremo, onde está a repórter Carla Lucena. Carla, já tem convidado chegando por aí? Olá, Fred. A entrada aqui do Salão dos Bustos já começou a ficar mais movimentada. Vários convidados já entraram, já se credenciaram e estão tomando seus lugares dentro do plenário. Agora uma informação interessante. Antes da entrada, os convidados estão deixando aqui na porta do Salão dos Bustos suas assinaturas. Isso para registrar aqui a presença na posse do novo ministro Luiz Roberto Barroso. Fred? Obrigado, Carla. Até a próxima. O Jornal da Justiça 1ª edição está terminando, mas a cobertura completa da posse do novo ministro do Supremo continua durante a nossa programação. A partir das 2 da tarde, a gente mostra a chegada dos convidados. E a cobertura completa você terá no Jornal da Justiça 2ª edição. Obrigado pela companhia, uma ótima tarde para você e até amanhã.